Bem, vai ser levada ao plenário virtual do Supremo Tribunal Federal a decisão do ministro Luiz Roberto Barroso suspendendo o pagamento do piso nacional da enfermagem, liminar publicada ontem, atendendo um pedido feito pela Confederação Nacional da Saúde, dos hospitais, estabelecimentos e serviços. Aquela lei aprovada pelo Congresso não aponta a fonte do recurso. O piso seria de R$ 4.750,00 para os enfermeiros e os técnicos receberiam 70% do valor e auxiliares um mínimo de 50%. Houve muita reação, né, Santas Casas, hospitais filantrópicos, dizendo que o impacto seria de bilhões, que não haveria como atender a isso, que haveria demissões e aí a categoria ficou no meio do caminho. Ficou na mão, né, Mônica? Mônica tem acompanhado, inclusive, as reações da enfermagem. Bom dia para você. Olá, Sheila. Bom dia. Bom dia a todos. Pois é, a decisão do ministro Luiz Roberto Barroso de suspender o pagamento do piso salarial para enfermeiros incendiou cheio no setor na noite de ontem. O Fórum Nacional de Enfermagem enviou ontem mesmo ao Supremo uma carta ao ministro Barroso solicitando audiência urgente e chamando os profissionais para atos de rua em frente aos hospitais no dia 9 de setembro. Sindicatos de enfermeiros de diversos estados publicaram manifestações também, chamando para movimento, chamando para esses protestos indignados com essa decisão. A palavra greve, inclusive, Sheila, surgiu em várias dessas manifestações e está sendo levada em consideração pelas lideranças. Obviamente, Sheila, que uma paralisação nesse setor não é algo trivial. Dá a alta responsabilidade que esses profissionais têm no amparo a pessoas doentes, no cuidado com a recuperação, com a reabilitação de pessoas doentes, no salvamento de vidas. Então, é muito difícil uma greve com ampla adesão, é muito arriscado, mas a mobilização é intensa. E o que eles alegam? O que o setor, o que os profissionais alegam? Que o ministro Barroso não considerou a lei inconstitucional, mas sim ele deu um prazo de 60 dias para que sejam apresentados estudos de impacto financeiro desse aumento sobre o setor público e o setor privado. O setor privado à frente dessa ação de inconstitucionalidade. Então, o que eles argumentam? Que a lei não foi declarada inconstitucional, mas sim que o ministro exigiu a apresentação de dados financeiros que, segundo ele, já foram apresentados e discutidos exaustivamente no Congresso Nacional, tanto na Câmara dos Deputados quanto no Senado. Inclusive, a Confederação Nacional da Saúde, que moveu essa ação no Supremo, também foi ouvida no Congresso. Todas as entidades foram ouvidas antes da aprovação da lei. Seria, portanto, recomeçar do zero toda uma discussão que já foi feita de forma detalhada. Esse é o argumento dos representantes dos profissionais de enfermagem. E eles têm o apoio dos presidentes do Senado, Rodrigo Pacheco, e da Câmara dos Deputados Arthur Lira, nessa reivindicação, para que seja pago esse piso. Um piso de R$ 4.750,00 para os enfermeiros, de 70% desse valor para técnicos de enfermagem, e de 50%, R$ 2.000,00, R$ 2.300,00 e pouco, para auxiliares de enfermagem e parteiros. Mas o ministro acatou os argumentos das entidades que representam hospitais, porque elas dizem que pode haver demissão em massa. Então, segundo o ministro, que embora ainda não haja dados oficiais sobre demissões no setor, porque a lei tem pouco tempo, essas entidades foram unânimes em afirmar que a dispensa de funcionários vai ser necessária para o equacionamento dos custos. Esse é o argumento do ministro Barroso, para então suspender tudo e tentar chegar num meio termo. Vamos ver qual que vai ser aí a decisão do Supremo, mas a categoria está empolvorosa, Sheila. E a gente tem acompanhado a aflição da categoria, mas com aflição, porque é absolutamente legítimo. A gente está falando de uma categoria mal remunerada no Brasil, como outras tantas. Então, é uma demanda legítima, mas agora a categoria ficou na mão, ficou no meio do caminho mesmo. Tem muita mensagem chegando por aqui, né, Mônica? Esse assunto está repercutindo demais. E muitas pessoas estão questionando o seguinte. O Supremo Tribunal Federal assinou aumentos para os próprios ministros. Eles assinaram um aumento de salário para eles mesmos e estão perguntando sobre fonte de recursos, nesse caso, para custear esse aumento de salário. A situação é diferente, né, Mônica? São fontes distintas de recursos. Exatamente, são fontes distintas, mas eu acho que até é importante a gente, enfim, frisar isso por aqui para que não pareça que a gente está usando pesos diferentes para situações que poderiam ser similares, parecidas. Na verdade, não são duas situações diferentes, né, Mônica? São fontes diferentes. Exatamente. Mas é isso, vamos esperar e ver como é que vai ser o tamanho desse movimento. E tendo apoio do Senado e da Câmara, quer dizer, eles já estão... Na verdade, é uma frustração, né, porque foi uma batalha muito grande para eles aprovarem na Câmara e no Senado onde, de fato, esses valores poderiam ter sido discutidos, poderiam ter sido menores ou não, mas não foi o argumento que prevaleceu. E depois o presidente Jair Bolsonaro sancionou depois de mais movimentos e pressão, o presidente Jair Bolsonaro sancionou essa lei. Então, agora, enfim, é como é a natureza do jogo, né, o judiciário pode fazer isso. Uma canetada suspende todo o processo, né, suspende as consequências de todo um processo de discussão. Mas vamos ver, porque agora vai para o plenário e aí vamos ver o que dizem os 11 magistrados, né. De qualquer forma, vai ter que ter uma solução para essa demanda. Sem dúvida.